Chaves arranca com nova edição do seu orçamento participativo. Saiba como fazer em op.chaves.pt Tem que ter mais de 18 anos e estar recenseado no Conselho. A fase de apresentação de propostas decorre até 20 de Setembro. Saiba como submeter a sua ideia online em op.chaves.pt Faça login na plataforma do orçamento participativo. Dê um título à sua proposta. Selecione uma das duas componentes a que corresponde a sua ideia. Descreva detalhadamente a sua proposta de projeto. Insira o valor estimado a ser aplicado. Adicione uma imagem e anexos ao formulário. Indique o local onde a sua ideia será implementada. Pode submeter a sua proposta e partilhá-la com o mundo. Um Conselho melhor depende de todos.